Bonde do Brasil E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Bonde do Brasil Vence a vez, divulgações Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder Não quis te perder O sucesso As novidades Você encontra aqui Fonte do Brasil Tchau 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 Tchau